A Domitinho, já tem aí Já tem! Tô onde tá com o campo? Ei, vem! Mesa a feriagem, aquele! Aê! Fis! 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 Pega, pega, pega! Vai tomar um dois! Obrigado. ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Alhoé! 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 Que ele é a direção, irmão? A direção, 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 direção! E aí? A direção, direção! Gui! 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 A direção! Toma!